Olá, já estamos em direto da casa do Jimbo. Diz olá Jimbo! Olá! Reparou que lançámos o nosso novo programa de aulas online? Visite www.jimboryclasses.pt barra online e faça a sua reserva. Estamos a oferecer uma garantia de satisfação de 30 dias. Inscreva-se, ficamos à vossa espera. Agora, enquanto esperamos, por mais amiguinhos, vamos pensar, Jimbo, que atividade é que nós vamos fazer hoje? Qual será? Hoje vamos fazer um jogo. E o jogo é um meio muito importante com o qual o educador consegue ajudar a criança a crescer enquanto pessoa. E é através do jogo que a criança consegue trabalhar as suas capacidades de compreensão e execução, entre muitas outras. E qual será o jogo que nós vamos fazer hoje? Vocês conhecem o jogo do macaquinho dos chinês? Sim? Boa! Nós hoje aqui, na casa do Jimbo, vamos fazer o jogo do macaquinho dos chinês, mas de uma maneira um bocadinho diferente. Sim, podemos fazer com crianças mais pequeninas ou mais crescidas. Então, para quem não se lembra do jogo do macaquinho dos chinês, nós vamos explicar, não é, Jimbo? Sim? Boa! Então, será que os nossos amiguinhos já está a estão? Sim? Então, vamos começar antes que explicarmos o nosso jogo, a nossa música de boas-vindas. Vamos tocar com as mãos do nosso colo. Vamos lá! Sejam bem-vindos todos aqui, é divertido aprender com o Jimbo-Ree, bater palmas, que bom que é. Vamos tocar nos dedos dos pés. Boa! Sejam bem-vindos todos aqui, é divertido aprender com o Jimbo-Ree, bater palmas, muito bom! Ainda se lembravam desta música? Esperamos que sim. Então, vamos relembrar o nosso jogo do macaquinho dos chinês. Qual é o objetivo do nosso jogo? É alguém que está a contar virado de costas ou simplesmente taparmos os nossos olhos e quem está do outro lado tem que correr o máximo ou dançar até essa pessoa sem que ela veja que nós nos mexemos. Porque ela conta, um, dois, três, macaquinho dos chinês, stop! E vira-se ou então destapa os olhos e quem está a correr ou a dançar tem que ficar em estátua. Freeze! Stop! Conseguem? Sim? Vamos contar tudo juntos, vamos tapar os nossos olhos e vamos cantar a nossa música. Um, dois, três, macaquinho dos chinês, stop! Não podemos mexer! Boa! Isso! E agora, como é que nós vamos fazer aqui com um toque um bocadinho diferente na casa do Jimbo? Vamos trabalhar como se estivéssemos em diferentes pisos. Como assim? Como se estivéssemos no gelo, ou na lama, ou no espaço, ou agora numa areia quente da nossa praia. Pode ser, para as crianças mais pequeninas, podemos fazer o nosso jogo normal. Sim, este jogo trabalha a noção de causa e efeito. Quando nós nos viramos e temos que ficar em estátua, a criança consegue perceber que algo aconteceu. Também trabalha a coordenação bilateral e também, principalmente, a sua concentração. Entre muitas outras coisas. Então, como é que nós vamos fazer o nosso jogo do início? Vamos fingir que estamos no gelo. E como é que nós estamos no gelo? Será que temos que deslizar ou podemos correr? Será que não conseguimos correr no gelo? Ou então podemos... Ok, isso! Então temos que deslizar. Vamos calçar os nossos patins especiais para andar no gelo. Vamos contar para poder ajudar um adulto. Ou então podemos trocar. Criança aponta e o adulto corre. Ou ao contrário. Sim, vamos contar. Todos juntos. Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Em casa, conseguiram parar no gelo? Sim, agora vamos fazer ao contrário. Vamos deslizar enquanto alguém há de estar a contar. Eu vou contar outra vez e vou fazer o nosso movimento no gelo. Vamos lá! Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Boa! Ainda não cheguei. Ao fim, vamos fazer mais uma vez no nosso gelo. Vamos lá! Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Boa! Conseguiram ficar em estátua? Sim, não se mexeram. Boa! Então, voltamos para trás. Ou podemos continuar. E agora vamos para o espaço. Vamos tirar os nossos sapatos especiais do gelo. Isso! E agora vamos para o espaço. Vamos vestir o nosso fato especial. Vamos lá! E como é que nós vamos andar no espaço? Como no nosso jogo do macaquinho do chinês. Vamos flutuar. Podemos saltar. Será que conseguem? Vamos tapar os nossos olhos. Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Boa! E agora vamos fazer tudo juntos. Vamos lá! Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Boa! Mais uma vez. Vamos lá! Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Boa! Conseguiram andar no espaço? Muito bom! Tiramos o nosso fato especial. Boa! E os mais pequeninos estão a conseguir parar? Sim, com a ajuda de um adulto é muito importante. Boa! E agora vamos para a praia. Para a nossa areia quente. que está muito, 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 muito quente. Então temos que parar? Muito, muito rápido. Vamos tapar os nossos olhos. Vamos contar. Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Boa! Vamos lá! Rápido, rápido, rápido! Que a nossa areia está muito quente. Vamos lá! Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Boa! Mais uma vez. Rápido, rápido, rápido. Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Boa! Isso! Estava muito quente a nossa areia, não estava? Estavas a ver os amigos, Jimbo? A areia está muito, muito quente. E agora para terminar, vamos fazer na lama. Aquela lama em que nós aterramos os nossos pés e as nossas pernas e não conseguimos sair de lá. Como é que nós vamos jogar? Vamos tapar os nossos olhos. Vamos contar. Vamos lá! Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Boa! Vamos para a lama. Vamos lá! Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Boa! Conseguiram? Vamos lá! Um, dois, três, macaquinho do chinês. Stop! Boa! Muito bem! Divertiram-se? Em casa, também podem fazer de outra maneira. Por exemplo, com apoios. Em vez de andar só nos nossos pés, podemos andar com os pés e com as mãos, ou só dois pés e uma mão, como quiserem. Sim? Podemos trabalhar este jogo de diferentes maneiras. Então, não se esqueçam que lançámos o nosso novo programa de aulas online. É verdade! Visite www.jimbariclasses.pt barra online e faça a sua reserva. Estamos a oferecer uma garantia de satisfação de 30 dias. Inscreva-se e ficamos à sua espera. Não é, Jimba? Estamos à espera dos nossos amigos. Vamos nos despedir? Vamos lá! Tocamos no nosso colo? Diz, diz, diz adeus. Vamos dizer adeus. Diz, diz, diz adeus. Vamos dizer adeus. Adeus, amiguinhos! Mua! Mua!